Então, o pessoal fica perdendo tempo nisso, e vai começar a fazer o quê? Vai abrir cada vez mais precedentes. Essa da implosão patriota, que eu chamo, que agora o pessoal começou a se canibalizar, vai ficar cada vez pior, porque vai ter gente querendo pegar e fazer ainda mais manifestações, talvez fazer uma escalada de violência, opa, o Estado tá pegando e batendo os manifestantes. Então, o que a gente tem que fazer é, sei lá, pegar em armas e atacar o Estado. Veja só, isso é uma outra burrice sem tamanho, porque simplesmente o pessoal já quer pegar e banir todas as armas, tanto até que eu tenho um vídeo pra fazer sobre esse tema, que é o outro vídeo que eu tenho separado, pra falar até sobre a Taurus, e pedir pro Closinho me ajuda, que eu só assim não vou conseguir fazer, se o Closinho quiser me ajudar, que eu possa ajudar. O pessoal vai pegar e daí fazer o seguinte, ah, pela segurança nacional, olha o que está acontecendo, nós vamos ter que banir tudo. Vamos ter que pegar e revogar tudo. Vamos ter que pegar e tomar tudo de todo mundo. E daí o pessoal vai fazer o quê? Vai reclamar como? Cara, não existe essa. Se o pessoal, eu até brinco com a galera, se era pra fazer manifestação como fez agora em Brasília, não era pra fazer com a esquerda no poder, isso daí é pretexto pra esquerda te foder. Tu faria isso daí quando tava o Bolsonaro, o Bolsonaro ia pegar e foder você, os patriotas, ele ia pegar e ferrar todo mundo? Não, não seria usado como pretexto pra escalar da violência. Não seria usado dessa forma, provavelmente. Aí ia ter a mídia enchendo o saco? Ia. Mas não ia ter nada assim de absurdo, ocorrendo de uma forma tão generalizada. Agora vocês imaginam, vocês imaginam o que o Xandão vai fazer segunda-feira? Cara, aquela caneta lá vai tá pegando fogo, o martelo vai tá dando a cabeça de todo mundo, cara. Vai ser preso uma galera. O pessoal vai usar isso daí pra quebrar sigilo de um monte de empresário, vai correr atrás dessa galera. Eu já falei pra vocês, já tá ocorrendo a tentativa de perseguir essa galera. Vocês só tão dando mais munição pra esquerda. Quem tá pegando e defendendo isso daí, olha, vai se ferrar feio. Eu já tô avisando faz tempo. Cara, sabe o que ele tem que fazer agora? Sabe o que tem que ser feito agora por qualquer pessoa que não está envolvida nisso daí, que tá anotando o problema? Porque o patriota é patriota. Vai ser patriota até morto. Quem tá anotando esse problema, a coisa que tem que fazer agora, ao meu ver, é as malas. Por quê? Vai ter uma escalada da repressão, o pessoal vai ir pra cima de quem tá metido nisso daí, né? Isso daí vai acabar gerando problemas até pra empregadores. Então vai começar a ter problemas até pra quem quer emprego, essas coisas, vai dar problema. Então o negócio é fazer as malas, clã. Ah, quer dizer sair do Brasil? Não, não é sair do Brasil necessariamente. Mas é tu pegar e tá preparado pra caso seja necessário. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Sendo bem sincero, a gente espera que A ocorra. Mas B pode ocorrer. Não dá pra prever nada disso daí. Só que é o seguinte, com a galera agindo dessa forma burra, é óbvio que vai ter uma escalada da repressão. Entendeu? Então o comunismo tá vindo aqui. Isso não há uma negação. Só que o problema é que a galera acha, tem muito imbecil que acha que é só protestar. Nós vamos protestar. Isso vai resolver. Nós vamos pegar e ficar mugindo na frente do negócio. Isso vai resolver. Nós vamos pegar e pastar toda a grama que tem na frente do quartel. Isso vai resolver. Cara, pra resolver o comunismo, pra vocês evitarem o que aconteceu, vou dar uma aula pros bolsonaristas. Pra evitar o que aconteceu hoje, vocês tinham que ter agido quatro anos atrás. Simples. Vocês tinham que ter agido quatro anos atrás. Mas aconteceu o quê? O Jair Messias Frouxonaro foi afrouxando. Cedeu aqui, cedeu ali. Tal coisa aconteceu, ele cedeu. Cedeu naquele cantinho. Cedeu aqui, cedeu ali. E o que aconteceu? Perdeu. E daí, quando perdeu, não deu o que ele queria fazer. Ele mesmo falou na última live dele, dizendo assim, só não admitiu porque é um complicado, mas dá a entender que ó, tudo aquilo que vocês queriam que eu fizesse, eu tentei e não deu certo, então, tchau. Né? É simples. E o pessoal acha que daí agora que eu tô falando pra vocês, façam as malas e se preparem, você e a sua família, e quem vocês se importam e se preparem, você acha que o pessoal vai achar que eu tô sendo contra o comunismo. Não, eu tô falando pra você o seguinte, o comunismo vai fazer o quê? Vai expropriar seus bens, vai te colocar numa situação que é basicamente um escravo. O que eu estou falando pra você é seja um pouquinho mais ligeiro, liquide seus bens e se prepare pra sair, se você puder. Por quê? Porque se tu não fizer isso, tu vai estar ajudando a financiar esse sistema. Né? Então, não interessa, pessoal, não interessa essa briga que o pessoal tá fazendo. Tudo isso vai ser usado contra. Tá? Tudo isso vai ser usado contra. E se o pessoal não foi a galera patriota que causou essa trajetória toda, obviamente, sempre vai ter uns infiltrados pra pegar e ferrar todo mundo. Porque o que vai custar? Metermos, sei lá, uns 40, 50 infiltrados em uma manifestação de algumas milhares, né? Pra, então, pegar e ter uma prerrogativa pra escalada da centralização e da destituição de qualquer defesa democrática que você tenha desses movimentos. é sério, pessoal, é sério. É uma burrice tão grande. O Lula já pegou e declarou isso pro Distrito Federal. O que vocês acham que, por exemplo, sei lá, começou a ter manifestação em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que tá pegando pesado lá. Tipo, pegando pesado não de tiro, tem coisa de dinheiro, mas eles estão paralisando tudo quando querem. O que vai acontecer? Vamos chegar pros governadores e falar, ó, vocês aí que são bolsonaristas, para com essa merda. Vocês têm que parar com essa merda. Ah, não vai parar? Beleza. Tá aqui assinado. Agora vai ter uma intervenção federal pra recolocar a lei e a ordem aqui, né? A lei e a ordem comunista, de esquerda. Entendeu? Tô falando pra galera pegar, então, ah, é só aceito o comunismo que é melhor? Não, não tô falando isso. Quem entende isso, quem escutou isso da minha live, é burro. Essa é a palavra pra descrever você que acha que estou falando aceite quietinho o comunismo. Não, você é burro se você tá entendendo isso. Tô dizendo, é, não adianta você tomar como se protestos, como se manifestações, como qualquer merda desse gênero, vai ser a solução pra situação atual. Não adianta. Política não vai salvar tua vida. Eu falo isso aí há quantos anos no canal? Acho que uns cinco. Eu não sei se o canal tem cinco, seis anos. Mas eu já falo faz tempo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que prezar pela sua segurança, pelo seu patrimônio e da sua família, de quem você se importa. E você tem que também ter a noção que não dá pra salvar todo mundo. Vai ter gente que vai estar preparando a saída, enquanto, sei lá, o irmão, o primo, o tio, o sogro, alguma coisa assim, vai estar fazendo o que? Vai estar querendo fazer protesto. Então, o que essa galera tem que fazer? Você tem que pegar e deixar que essa galera venha logo o caralho voador e dê no meio do cu desse cara pra ele pegar e acordar pra realidade e falar Nossa, eu tinha que estar vazando esse país faz três meses. Entendeu? É isso, cara. É isso. Infelizmente, não existe. Vocês vão tentar discutir com essa galera? Não funciona. Não funciona. Eu já tentei. Não funciona. Essa galera não está disposta a pensar. Eles estão dispostos a reagir como eles acham que tem que ser. E eles reagem de acordo com o pessoal pega e empurra eles. Sabe aquela... O pessoal que tem aqui no... Que é membro, tem a... Aqui é o marcador de gado, né? Que tu dá a espéta do gado? Eles estão reagindo a isso. Estão se conhecendo porque estão levando choque. Estão correndo pro lugar que o pessoal quer pra ir pro batedor e não estão notando. Né? O pessoal tá tudo operando dentro das quatro linhas da cerca. Mas não estão notando o problema. Entendeu? E o pessoal fica nessa história. Ah, não. A gente vai pegar e resolver isso aqui com protesto. Protesto, pessoal. Protesto. Ele só é utilizado como um referencial histórico. O protesto aconteceu pra todo canto. protesto aconteceu pró-governo, anti-governo. Protesto aconteceu e mudou a história. Protestos ocorreram e foram destruídos. Aconteceu pra todo canto. Vocês podem ver isso daí. E o que aconteceu? Tu acha que na China não tem protesto contra o governo chinês, pessoal? Ah, mas o protesto serve. A China tem protesto contra eles. Na União Soviética tinha protesto. Em Cuba teve protesto. E aí? Mudou? Né? Mudou? A gente tem um Bolsonaro cubano. Não? Não mudou nada. Então é isso. Vocês têm que se proteger. Então como é que tu se protege? Se protege blindando teu patrimônio. Né? Se protege com criptomoeda. Tu se protege não deixando coisas na mão de serviço estatal. Seja segurança, seja o judiciário. Né? Então tipo, utilize arbitragem, utilize segurança privada. Ah, mas os meus bens aqui são em risco de serem invadidos. A minha empresa tem risco de ser fechada. O que eu faço? Tem risco de ser regulado e eu vou pegar e falir. Então, se você já está vendo que isso está para acontecer, você se fuder, então você faz o quê? Você abre mão agora. Vai perder um pouquinho? Tipo, ah, vou perder se eu pegar e vender tudo agora da forma que está. Ah, eu vou perder 50% do que eu tenho e vou conseguir liquidar o resto. Então, é bom tu ter 50% de tudo que tu tem, o resto tu precisar, do que 100% de nada lá na frente. Entendeu? O que vai sobrar para quem não se prepara é as lágrimas. Porque quem não se prepara se prepara para falhar. Entendeu, clã? É simples isso aí. Cara, segunda-feira, segunda-feira, olha, se vocês achavam que nessa última semana o PT já saiu passando a vara em todo mundo, clã, vocês achavam que entre o dia 1º e o dia 7 o PT já fudeu a galera toda falando que teto de castro não vai ser feito, vão voltar a privatização atrás, revogaram um monte de coisa dos decretos criminosos do Bolsonaro sobre o armamento, fizeram um monte de coisa. Se vocês acham que essa primeira semana foi ruim, calma que tem o resto dos 4 anos. Tá? Calma. Calma. Eu já falei para vocês, esse primeiro ano, esse primeiro ano do governo vai ser só o governo limpando a casa. e essas intervenções federais vão ser justamente para isso, vão ser justamente para pegar o que? Vai pegar pessoas em pontos-chaves que eles acham ou veem que tem conexão com o Bolsonaro, vão conseguir pegar e produzir todo um inquérito contra essa pessoa e vai acontecer basicamente o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje com aquelas investigações que está tendo pelo congresso sobre o 6 de janeiro, só que aqui vai ser feito talvez pelo STF em grande parte. Então, pessoal, vocês têm que entender isso. Não existe solução política. Fowler, Europa ou Estados Unidos? Para onde dar fuga? Europa está ferrada e Estados Unidos também. A fuga é só, tipo, retire os seus bens de uma jurisdição específica. Mantenha-se em uma forma que você não consegue ser confiscado tão fácil, que você não vai pegar e estar em uma posição de vulnerabilidade e se você quiser pode ficar até na América Latina, pode ficar no Paraguai, Uruguai, Argentina, alguma coisa desse gênero. Ah, mas se você está falando da Argentina, que absurdo. Cara, se você é programador, por exemplo, se você tem renda à distância e você não vai comprar coisa, a gente só vai alugar uma coisinha e tudo mais e mora lá, é baratíssimo você fazer isso. Isso é possível. Tem muita gente, tem muito nômade digital que vive em Buenos Aires, caso vocês não saibam. Se vocês acham que eu sou maluco, vocês não entendem a realidade. Infelizmente, vocês vão ter que pensar o seguinte, vocês vão pegar e tentar mudar a política custe o que custar. Eu digo assim, quando eu falo vocês, eu falo o pessoal que está concordando com as manifestações. Porque eu imagino que a maioria do clãzinho já entendeu o problema faz tempo, tá? O pessoal já entendeu, eu já estou explicando para vocês, vocês já sabem o que é o problema. mas vai pegar e vai ser o caso de pegar e brigar custe o que custar? Pessoal, vocês têm que entender o seguinte, nessa ideia de faça custe o que custar, é assim que muita gente perde tudo. É assim que muitas empresas param de funcionar. É assim que muitos empreendimentos ruem. Por quê? Porque nessa ideia de custe o que custar, você não pega e presta atenção no que é importante. Você adquire uma melhora da sua vida da forma mais rentável possível. Se hoje em dia você está nessa dúvida que vai acontecer, o Brasil pode pegar e, sei lá, não ir para um socialistão de vez ou ir, se você está na dúvida, cara, esse momento da dúvida é o momento que você pode pegar e aproveitar e vazar, porque você já está no momento que você não tem mais certeza. Se você tinha certeza que tal coisa ia acontecer há um ano atrás, hoje você não tem mais. Então, quando isso se revela, a sua valorização obviamente muda. Esse eu acho que é o momento da galera pegar e que tem um patrimônio que pode ser confiscado se o pior acontecer se livrar esse patrimônio. Vende isso daí. É melhor vender por alguma coisa do que ter 100% de nada, como eu disse, o que perder tudo. Então, o que acontece? O pessoal vai perder uma parte, ele cuidando, beleza. O que acontece nesse caso? Se tu pegar e resolver esperar ou pagar para ver, morto, perde tudo. Então, o que acontece? A gente está no momento que a galera está notando o problema, que a galera está indo atrás do que pode e ninguém está investindo na real solução. Está todo mundo tentando política.